E tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker Varnshold Lodge DLC, galera. Bom, vamos lá. Os cultistas estão aqui dentro. Vamos ver no que vai dar esse diálogo aqui com eles, né? Eu ainda não me arrependi de ter me aliado aos cultistas, tá? Ao líder deles ali. Então, a revolta dos renegados foi esmagada? Louvado seja o Criador, Vossa Alteza me permitiu... Me permita jurar minha eterna lealdade a você. Meiga Varn faz um rosto estranho. Chega de lisonjeios. Você diz que sabe como parar os ciclopes. Como paro eles? Ah, sim. Os ciclopes são servos do mestre. E eles levantam-se como arautos. Eles vêm para os testar. Eles são um sinal de que os tempos estão acabando. E que a luz de o... Eita, minha tosse. Que o tempo chegou para alcançar o presente divino. Comece a falar direito agora. Que presente é esse? Como pegamos ele? E o que ele tem a ver com o ciclopes? Em tempos antigos, antes da queda da terra... Earthfall seria o terremoto que engoliu a cidade do ciclopes, né? O grande império de ciclopes governava essa terra. Mas eles eram indignos do poder dados a ele pelo mestre. O imperador deles levou o presente para o túmulo. E os guardas ainda estão lá. Nas profundezas da tumba. Agora o imperador despertou e os ciclopes deles também. E os ciclopes dele também. É a hora de abrir a tumba dele. Ir lá embaixo e aceitar o presente dos deuses. Pegar dos dedos gelados dele. Ô louco. O império vai se levantar em Dunsward de novo. Não de ciclopes, mas de pessoas como você e eu. Está preparado para aceitar o título de imperador? Vossa Alteza Maegar Varn será o primeiro. Eu não acredito em presentes demoníacos. Mas eu digo que essa tumba é digna de checar. E por enquanto é nosso dever resolver o problema dos ciclopes mortos-vivos. Eu concordo. Lendas não... Lendas não saem do nada. Qualquer que seja o segredo dessa tumba deve ser útil. Onde é essa tumba? Ao sul daqui. É guardada por centauros. Criaturas patéticas. Sempre nos enchendo o saco. Eles adoram Desna. Uma deusa sem poder. Que enlouqueceu. Eles acreditam que ela ordenou a eles protegerem as ruínas do ciclope de nós. Que é a missão sagrada deles. Isso é ridículo. Agora que o mestre nos mandou um sinal. Tem só uma pequena coisa no caminho. Que presente é esse? Um artefato secreto. Sagrado, né? Com incrível poder. Aquele que aceitá-lo vai construir um império gigantesco. Todas as glórias do... Todas as glórias do passado não serão nada. Parece interessante. O mestre ficaria nervoso se chegássemos no presente dele antes do momento correto. Mesmo se chegássemos na tumba, as portas estariam fechadas para nós. O cajado é a chave. Ele está dormindo por eras, mas agora o Tiflin mostra para você o cajado. Cheio de metal. Com uma caveira de metal na ponta. Um fogo verde dança pelos olhos da caveira. O olho do morto abriu. O dedo do morto se mexe. O presente espera o digno. O que a gente faz agora? Vamos para a tumba. Como comandar, Vossa Alteza? Eu vou mandar meus melhores guerreiros lá. Se eles estivessem aqui, a revolta nunca teria acontecido. Mas derrotaremos os centauros juntos. Olha. Eu não quero derrotar os centauros. Espera aí. Tem coisas para a gente fazer aqui primeiro. Tem coisas aqui para pegar ainda. Não precisa ir embora agora. Eu ainda não me arrependo de ter me juntado com os cultistas, tá? Os apostatas eram tão loucos quanto os cultistas. Deixa eu ver aqui. Ele não me deu cajado nenhum, né? Ih, eu já sei essas receitas aqui que eu comprei. Beleza. Ele não me deu cajado. Eu vou ter que encontrar ele lá na porta da dungeon lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Aê, vamos descansar. Que tipo de comida dá pra fazer aqui? Não dá pra fazer nenhuma, né? A gente não tem as... Ah, chocolate, ice cream. Vamos lá. Ah, estragou. Então, galera. Eu tô com menos companions aqui. Ih, ferrou. E como eu tava falando, eu tô com menos companions aqui. O jogo... Ele me mandou trazer os mais fortes, mas ele... Aparentemente, não tô podendo voltar pra... Colocar os companions de volta no grupo, né? Que sacanagem. Acho que eu não precisava ter tirado os outros dois. Meigar para, olha pela área e observa o grupo. Escutem com cuidado. Eu não confio no nosso novo amigo, mas agora ele é a chave para entender o que tá acontecendo aqui. Estamos aqui pela segurança de Varnhold e nossos cidadãos. Então, ajudamos o Rordash e nosso povo. Mantemos os olhos abertos. E mostramos misericórdia para os centauros assim que possível. Eu não importaria em falar com a guerreira deles, com a sacerdotisa deles. Ela pode saber mais do que esses adoradores de demônio. Mas se eles não quiserem falar, a gente não vai ter escolha a não ser lutar até a tumba. Alguma pergunta? Por que não esperamos por reforço de Varnhold? Primeiro, porque eu não tô pronto pra deixar a cidade sem guardas. E segundo, a não ser que a gente não haja agora, eu temo que os demônios e os centauros vão se matar. Os adoradores de demônios e os centauros vão se matar. E não vai ter ninguém pra nos ajudar a descobrir o que aconteceu. Vambora. É, o jogo não me permite... Caraca! Os centauros e os escultistas tão se matando, dois. Porradaria! Já começa assim? Vamos lá. Vamos lá. Chifrada. Deixa eu cegar. Porra, mulher. Tu não tem range. Maluco? Maluco, o centauru tá muito bem. Toma a facada. Furada. Matou o cara. Eu não queria tretar com os centauros, não. Vamos matar essa mulher aqui. Caralho, matou. Vamos usar o Burning Arc aqui. Pronto, pegou em três. Toma, ataque de oportunidade, arqueiro. Nossa, centauro. Caramba, centauro bate e atira. Pride. Acontece em você. Pronto, boa. deixa eu ver Magic Missile toma, finalizado vem pra cá acho que eu não preciso fazer nada com esse bicho aqui, né só tacar uma magiazinha ok um monte de item aqui pra gente pegar e aí, cultista será que eu vou ter que brigar com mais centauros? o que isso aqui faz? isso aqui é bom pra vender, né eu acho que é pra cá pra cima, mas eu não vou subir agora não e os centauros estão lutando com os cultistas ali, tá uma brigaiada ae, vamos lá maluco? tá rolando uma brincadeira aqui, né vamos dar Stinking Cloud aqui atrás pronto, dá o debuff em todo mundo pra palhaçada pra parar a palhaçada aqui Stinking Cloud é muito útil tudo que é humanoide não consegue lutar com Stinking Cloud torando ali, né deixa eu ver não sei se eu pego isso aqui Magic Fang é útil mas não sei se eu pego eu vou me bufar esse centauro é o mais forte, né esse Worshipper eu acho que eu tenho que matar ele vamos vir aqui tem um deles que é o mais poderoso que esse merda aqui pronto nossa, ele apanha pouco até boa continua atirando, meu bom esse lobo não vai morrer nunca aparentemente, né deixa eu ver Burning Arc acho que eu consigo acertar ali pronto esse cara tem pouquíssimo dano, hein vou bufar só o Alce bufei ele com a parada mas o Alce é o melhorzinho, né será que eu consigo bater aqui eu não posso andar mais se eu andar com o Maegar eu vou tomar Stinking Cloud meu boneco vai vomitar caramba não é que os cultistas ajudam na luta contra os centauros pensei que eles fossem atrapalhar a gente vamos bater naquele centauro ali enquanto ele tá com o debuff é a melhor coisa que a gente pode fazer pronto tá apanhando o centaurinho agora é o seguinte vem pra cá você é o eu acho que é vir pra cá pra trás e tentar acertar o inimigo pelas costas quando a hora chegar pressa que merda eu só erro o bicho aqui eu só Ah, não é? Ah, nossa, pegou no alce, ah, droga, pensei que eu fosse conseguir, ah, merda, agora eu tô com um personagem a menos, mas a fumaça vai sumir, enquanto isso mata esse lobo aqui, a fumaça vai sumir já já, né? O problema é ela sumir com aquele bicho ali, vamos lá, tá morrendo já, vai lá, arqueiro. Não, burro, o cara entrou na fumaça, o cara é louco, louco da cabeça. Ah, Cefal, você errou o troço, tá de sacanagem, vamos lá, mata o bicho que ele, o cara foi atrás daqui. Stinking Cloud é um X, bolado, né? Tipo, é uma parada nojenta, né? Literalmente. 1, 2, 1 Deixa eu ver, eu vou usar Magic Missa, é melhor. Caramba, 5, 5, 5, 5, maluco, esse cara é muito forte. Ae, consegui. Todo cuidado pra não ficar preso aqui, a fumaça não vai sumir tão cedo. Matar esse lobo. Caramba, os feitiços estão tudo indo embora, né? Conseguimos aqui. Agora é matar esse lobo aqui, que tá dormindo aqui, né? Nossa, reflexo salvou o lobo aí, é foda. Não! Caralho! Que bagulho bugado, cara, na moral. Eu tentei atirar ali no cara, o maluco luteou. Porra! Vamos vir aqui. Tá de sacanagem, né? Jogo, troll. Morra, morra, morra! Acredita em você mesmo. Deixe o ato começar! Maluco, tu só erra! A sócia, ele só erra os tiros. Não, não é possível, cara. Esse lobo ali... Esse lobo ali é o predestinado. Ele é o Rick, do The Walking Dead. Será que eu consigo dominar esse bicho? Ou ele vem com a vida baixa? Vamos ver. Salvou. Não funcionou, não. Meu cara! Ninguém acerta esse lobo, não. Eu não vou gastar feitiço aqui, não, cara. Cultista, mata ele. Boa! Cara, que bag... Que palhaçada, cara. Beleza. Esse cara tinha uma armadura boa. Mas acho que ninguém aqui vai usar ela. Step, 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 step. Olha uma... Uma Punching Dagger. Deixa eu ver. Caramba, ácido. Acho que eu vou usar essa adaga com a minha personagem. Não vou mais usar crossbow com ela, na moral. Vou usar uma adaga em cada mão. É melhor eu usar uma adaga em cada mão do que ficar usando uma adaga ruim. Vou ficar usando a adaga ruim, não. Essa capa aqui, Resistance, dá um bônus para todos os saving trolls. Vamos colocar no Maegar. Aê. E o outro vamos colocar no Cephal. Vamos lá. Pronto. Agora o Cephal tem uma adaga. Ou uma capa. Essa adaga ácida, ela é muito boa para a gente deixar ela largada por aí, né? É melhor a gente usar ela. Tomara que os eventos de Var... Ah, tá. Tá rolando a briga ali. Tomara que os eventos dessa DLC, eles não afetem a história principal, né? Porque eu tô fazendo escolhas bem diferentes aqui que eu não faria na história principal com o Melaco, né? Eu não ia, por exemplo, escolher me aliar com cultistas. Mas... Eu preferia escolher uma coisa diferente. Da história principal aqui. Aê. E eu escolhi Chaotic Good, né? Então minha personagem é maluca, mas ela é boa. Ela não é evil. Ela não é cruel. Ela não é cruel. Caramba, menos um de... Ah lá. Vamos lá. Vamos meter pacada aqui com a mulher. Nossa. Perfeito. Deixa eu ver o loot. É sempre um loot mais ou menos, né? Traile-me. Peraí, pra cá não. Peraí, 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 peraí. Quase que eu fui direto ali pra cima. Tem que checar umas áreas aqui ainda. Olha os caras... Olha os caras... O que é isso, cara? Quem matou esse cara? Por que que ele morreu? O cara apareceu um outro ali do lado. Que idiota. O que que aconteceu, galera? O que que houve, cara? Eu acho que eu vou... Eu vou dar uma descansada aqui. Não dá pra descansar quando tem inimigos próximos? Aí é foda, né? Não dá pra descansar quando tem inimigos próximos. Não sei se eu vou pra cá pro lado. Vamos vir pra cá com o Mega. Tomara que eu não tenha mais inimigo pra cá. Vamos lá, meu alce. Charge! Toma, 43. Depois que eu descobri que esse alce dá dano pra caceta no charge... Eu nunca parei de usar. Nossa senhora! As três flecharam... Ahn... Deixa eu ver... Posso matar ali? Vale a pena? Vamos cegar o arqueiro. Droga, a fortitude salvou ela de ficar cega, filha da mãe. Maluco, não tá matando. Vamos usar a varinha. Pronto. A varinha são fracas, hein? Varinhas são legais e tudo, mas... Não dá pra depender de varinhas. Se eu vier por aqui... Agora dá pra atacar. Ah, deu glancing. Boa alce, porrada. Matou. Caramba, cultistas são muito ignorantes. Vamos vim aqui. Vamos pra cima desse... Desse Bowman aqui. Eu acho que eu não vou usar nenhum feitiço aqui. Vamos usar o dardo ácido, né? Pronto. Morreu. Cara, é muita riqueza, mas que diferença faz pegar tanta riqueza assim? Eu acho que a gente não vai poder vender. Oi! Droga, hein? Nossa! Estartou o combate sem querer, cara. Aí é complicado, né? O que eu faço aqui? Vamos tomar a poção. Pronto. Vamos lá, bruto. A ataca começa. Oi, mulher. Ei, tá vindo mais centauro. Tem um lobo vindo também. Bate aqui. Nossa, não tem como bater aqui. Bate onde tá perto, né? Eu posso dar hold animal. Eu acho que seria uma boa ideia. Deixa eu ver. Summonar bicho. Pronto. Summonar um lobo aqui atrás, vai. Nossa, que cleave fudido, cara. Errou aqui. Não tem o que fazer. Tá slow em todo mundo e sai. É... Vamos ver... Mata aqui. Pronto. Se não matar o lobo, não tem como. Aí, boa. 30 de sneak attack. Infelizmente, o dano da minha personagem é muito ruim. Nossa senhora. O medo de morrer. O medo de morrer é grande. Pura. Acredite em você. Caramba. Apareceu mais centauro. Caramba. O Alce tá morrendo de tanto bater ali. Ah, o inimigo também tá morrendo aqui. Vamos vir aqui. Vamos dar aquela cura boa. E curei o centauro também. Ahn... Vamos lá. Beleza. Vai lá, cultista. O cultista tá cansado por causa do debuff... Do debuff de fadiga da batalha, né? Vai tomar. Vamos recuar aqui. Ter a adaga não é uma boa ideia. A gente tem pouca destreza. A gente não dá dano. Vai lá, Alce. Caramba, o Alce não acerta os outros. Miss Concealment. Como é que se mata esse inimigo, hein? Vai ter que ser com magia, né? Dez de dano. Vai lá, maluco. Caralho, ele acertou e perdeu vida. Pronto, morreu. Meu irmão. Todo mundo pôr de nível. Caramba, é muito ouro, cara. Enxalá, quanto ouro. Eu tô catando muita coisa aqui. Eu tô catando muito dinheirinho. Não! Ah, não! Diálogo! Um grupo de centauros está ombro a ombro, com muita raiva. Eles estão cercando uma mulher parada, que a armadura tem a imagem da lua estampada. É claro que ela deve ser a líder deles. Ela olha pro seu grupo, os olhos dela ficam afiados, de maneira não gentil. E os lábios dela são desafiantes, não de recepção. Em nome da mãe da lua, o que você está fazendo aqui? Você vai arruinar a si própria e minha tribo estranho. Maegar levanta a mão, quietamente... Quer dizer, e aquieta os centauros com raiva. Lady Aekora, eu presumo. Eu sou barão Maegar Varne, governante de Varnhold. O céu é minha testemunha. Eu não queria que o seu povo lutasse com o meu. Sangue foi derramado, mas... Não precisamos continuar derramando sangue. Tudo que queremos é proteger nossas casas. Dos ataques dos ciclopes. E pra fazer isso, precisamos entrar na tumba. O murmúrio se... Começam um zoom, zoom, zoom no meio dos centauros. Os olhos de Aekora se tornam furiosos. Entrar na tumba? E eu tenho que acreditar na sua palavra, barão Varne? Confiar em você? E tirar os guardas que estão lá por milhares de anos? Eu deveria permitir que vocês se aproximem daquilo que mortais nunca deveriam tocar? Precisamos ouvir a eles. O jovem centauro... O jovem centauro... Fala por cima de Aekora. Esses dois me salvaram dos monstros que me atacaram. Ah, aquele centauro gay que eu salvei. Eles não são nossos inimigos. Você ainda tá falando? Seu tolo patético. Chega! Seu fim... O seu fim acabou. Ah... Sua guarda de mil anos está em frangalhos. O mestre não só dá o presente àqueles que são dignos. Mas agora que o... Ei... O mestre não queria dar o presente pra nós porque nós não éramos dignos até agora. Mas agora que o momento chegou, você pode se curvar à vontade dele. Olha. Eu posso fazer os caras morrerem, né? Eu não vou matar os centauros e os cultistas, não. Eu vou falar com a Aekora. Senhora, nos fale sobre sua guarda. Queremos saber a verdade. Então você veio aqui... Sem nem saber com o que estava lidando. Você é extremamente estúpido ou extremamente desesperado? Eu não tenho tempo ou desejo para cantar nossas músicas pra você. Elas passam de geração em geração há muito tempo. Mas eu vou te dizer uma história da guarda eterna dos Nomei. E vou ser o mais clara e rápida. Há muito tempo atrás, o Império dos Centauros governava essas terras. Os ciclopes governavam essas terras. Era um reino de trevas e crueldade inimaginável. Mas de alguma forma, tinha alguns entre eles que mesmo que a alma fosse cheia de trevas, ainda tinha gentileza. Esse tirano... Pera aí. Não, pera aí. Minha dicção foi pro caralho. Eu li tudo errado. Mas tinha um entre eles que a alma era mais cheia de trevas ainda. E que ele aterrorizava até mesmo os da sua própria espécie. O tirano ancestral, que o nome nunca deve ser proferido, fez uma cidadela nessas terras. Mas os discípulos dele se rebelaram contra ele. E selaram ele lá dentro. Então, ele não está morto, mas só preso num sono mágico. Há milhares de anos atrás, a Mãe Lua nos mandou pesadelos pros nossos ancestrais. Que levaram eles ao local de descanso dele. Eles descobriram que... Eles descobriram o lugar e ordenaram que fizessem guarda lá. Pra que nenhum mortal fizesse a tolice de perturbar o sono do monstro. Se ele despertar, ninguém sobreviverá. E você insiste, Cefal... A voz de Cefal pinga veneno. E você insiste... Que você sabe como lidar com ele e nós não? Você acabou de admitir, sacerdotisa. Que a sua tribo tem ficado aqui por milhares de anos. Gradualmente se tornando selvagem e morrendo. Simplesmente porque um velho lá atrás falou que teve um sonho. Vamos fazer um acordo com a Ekora e deixar os adoradores do capeta ir pra Abaddon. E por quê? Você e Cefal me arrastariam pra uma aliança com a Adoradora de Demônio? E agora querem traí-los? Mas pense o que você está dizendo. Recusar o poder da eternidade que o Mestre oferece? Você quer paz? Mas não está disposto... Você quer paz? Mas como sabe se nós estamos dispostos a oferecer? Eu ainda não vejo por que permitir você dentro da tumba. Porque tem pouco de nós sobrando. Tem menos de uma dúzia. Igual a mim na tribo. De qualquer maneira, nossa geração será a última a fazer a guarda. Todo mundo sabe disso. Mas ninguém quer dizer em voz alta. Por favor, sacerdotisa. Pela Mãe Lua. Deixe que os duas pernas entrem na tumba. Não tem por que ficar protegendo esse mal. Podemos só derrotá-lo ou morrer tentando. Me escute aí, Kora. Os ciclopes já despertaram. Eles já estão vagando por aí. O que significa que o líder deles não está mais dormindo. Lore de religião. Diplomacia. Vamos tentar fazer Lore de religião. Olha, diplomacia é bom. Mas religion... Religion é menor. Você protege o lugar que é mostrado em seus pesadelos. Mas 10 na Mãe da Lua é a boa deusa dos sonhos. Não é coisa dela mandar pesadelos. Parece que tem algo errado. Ah, conseguimos. Maluco. Uma sombra de dúvidas passa pelo rosto da sacerdotisa. Acho que você, de maneira educada, está dizendo que minha tribo tem guardado essas terras a um custo por milhares de anos baseado em uma informação falsa? Ou é fantasia? Essas são palavras abrasadoras. Nós não quisemos insultar você e sua tribo, Aekora. Por favor, ouça a voz da razão. Não a ousadia. Olha... Por favor, Aekora. Ouça o meu... Isso aqui é diferente. Ouça o meu comandante. Se tem alguém no mundo que pode nos liderar contra o mal, é Maegar Varne. Eu não sou um sábio, mas eu aprendi uma coisa na vida. Se um perigo horrível está se escondendo na cela, a coisa mais estúpida que você pode fazer é sentar na porta e esperar que ele saia. Parão, eu estava errado em pensar que você era digno do presente do mestre. Você é igual aos outros, ordinários e patéticos e incapaz de ver o que se passa diante do seu nariz. De uma maneira impressionante, a sacerdotisa sorri. Eu conheço milhares de sons bonitos, de músicas bonitas de velhos tempos. Mil orações e encantos, mas essa é a primeira vez que eu sinto tal força em palavras não sofisticadas. Muito bem, Barão Varne. Vamos seguir você até as trevas. Se é isso que eu preciso fazer. Mas primeiro vamos limpar as terras desses adoradores de demônio. Maluco! Porradaria! Deu certo! Conseguimos convencer ela, cara. Caralho, estou feliz, estou feliz, estou feliz. Vamos lá, cura. Curamos até os caras aqui, é sacanagem. Vamos dar um grito no ouvido dele. Droga, não deixou a fortitude e salvou ele. Foi legal a gente ter... Caralho! Olha ela dando Scorching Ray. Maluco, essa mulher é muito forte. Olha o dano que a mulher deu. Caralho, a mulher. Ainda bem que a gente não está lutando com a Ekora. Ela é muito ignorante, cara. Ainda bem que a gente salvou o Centauro Gay. Ele foi muito importante na hora de salvar aqui as pessoas. Boa, matou. Acabou. Ainda tem mais um Brawler ali. Atira. Facada. Facada ácida. Ué, ela está acertando. Nossa, cara. Ela é muito forte, a Ekora. Com ela dá para delotar os inimigos. Megar limpa a espada e embanha ela. Está feito. Sem mais carnificina por uma causa nobre. Talvez devamos fazer uso de mais carnificina e virar nossas espadas contra aqueles que merecem. Ao invés de fazer acordo com tolos que seja fácil de controlar. Você nos aliou com uma horda selvagem. Pronto para assaltar a selvageria de histórias de mil anos. É melhor você estar pronto quando os centauros atacarem pelas costas quando descermos na tumba. Os centauros não vão atacar, porra. Nós não temos que ficar argumentando, meu amigo. Não temos força. Eu só vou dizer que eu estou disposto a... A depender daqueles que guardam essa terra do mal. E confiar nas habilidades deles. Mesmo que seja só uma história de mil anos. Mas eu não quero deixar... Mas eu não quero ter nada a ver com alguém que ouve as histórias e... Fique esperando uma chance de agarrar o poder. E fazer as pessoas se ajoelharem. Eu estou feliz de ter nos livrado dessa sujeira. Qual é... O que vamos achar dentro da tumba? O que vamos precisar achar? Um ritual se pode chamar. Eu trabalhei nisso. É bem simples. O cajado do chefe do vilarejo é a chave. Que entra perfeitamente na fechadura. Só precisa ativar próximo do portão da tumba e ela vai abrir. E ele vai abrir. Mas... Não agora. As barreiras protetivas vão levar um dia para limpar. O que é normal com feitiços desse tipo. Você sabe o que eu penso? Aqueles que trancaram o ciclope lá dentro. Não queriam que ele saísse. Então por que eles deixaram a chave tão perto? Eu não acho que saberemos a resposta. É hora de discutirmos o plano. Deixe-me pensar nessa situação antes que ela se torne irreversível. Maegar balança a cabeça. Só pensa nisso. Um vilarejo que por gerações adorou demônios e tesouros antigos. E uma tribo de centauros vigilante por centenas de anos. Todo nesse pedacinho de terra. E agora temos que desenterrar esses segredos. Que esperou por nós aqui por milhares de anos. E ver o que está escondido atrás de lendas. Estou cansada de cantar a música de outro. Vamos fazer a nossa. Caramba, centauros é foda. Eu tenho a chave do cajado. Eu tenho o cajado. Aquele tolo Zordash obviamente não sabia como usar. Cephalos parece surpreendentemente nervoso. Só para deixar claro. Eu preciso enfatizar que eu vou fazer o ritual. Mas o feitiço protetivo não sairá por um dia. Precisamos manter guarda e esperar. E é claro. Precisamos de um descanso merecido. Antes de entrar dentro da tumba. Eu sinto como um herói da profecia. Omba um bufão. Bom, é melhor não desperdiçar tempo. O feitiço é incomum. Não é como força demoníaca. É bem antigo. Bom, saia da minha frente, sua porta estúpida. Cara, eu não mexi no grupo. Eu não pude fazer nada. Ah, gain strength before the final dash. Ok. Agora... Agora eu posso voltar, não posso? Agora eu posso voltar, eu acho. Agora o jogo me permite voltar para a minha... Para a minha cidade e ficar mais forte, eu acho. Vamos vir aqui. Olha só os itens. Tá cheio de itens aqui, cara. Será que a gente consegue voltar para a cidade? Anéis. Tem lugar que provavelmente dá para voltar, né? Ah, droga. Tá trancado. Vamos falar com o Roiko aqui, o centauro gay. É hora de acabar com essa carnificina entre nós. Beleza, ele é paz. O Roiko é da paz. O jogo me mandou ficar mais forte antes de começar a treta. Será que tem como sair do mapa? Eu acho que não tem como sair daqui, não. Não dá para sair, não. O grupo tem que... O grupo tem que dormir. Maluco. Vamos lá para cima, então. Vamos só descansar aqui e... Vamos primeiro pegar os pontos, né? Os talentos que a gente tem. Eu queria botar dois membros na party, né? O jogo me trollou quando ele falou que os mais fortes tinham que vir. E os mais fracos ficam lá em Varnia. Agora eu estou com o grupo capado. Vamos lá. Sorcerer é nível 8. Vamos pegar. Eu posso botar pontinhos. Olha que interessante. Carisma. Wisdom. Vamos botar Wisdom para castar mais feitiço. Knowledge Arcana. Religion. Pronto. Beast Shape. Bestow. Curse. Eu coloco uma maldição no alvo. Contagion. Caramba, ele fica todo fodido de doença. Dragon Breath. Tem umas paradas boas aqui. Eu acho que eu vou pegar Bestow Curse, né? Vamos pegar Controller, né? Então a gente tem que pegar uns feitiços de controle. Esse é Ranger. Eu deveria pegar Ranger para ele. Vamos pegar Clérigo nível 8 que a gente pega essa parada aqui. Eu ganho um bônus de summoning bem mais poderoso agora. Bota destreza. Bota destreza. Na real. Bota... Vamos botar Wisdom. É melhor. Religião, percepção, persuasão. Pera aí. Percepção é melhor. Vamos lá. Superior summoning. Caramba! Ele virou um evocador bem mais poderoso agora, meu personagem. Vamos lá, Maegar. Agora a gente ganhou... Improved Uncanny Dodge. Rogue Talent. O Maegar agora é o bichão. Vamos lá. Carisma? Carisma é ruim, né? Vamos botar Full Dex. Trickery, Stealth, Mobility. Lore da Natureza. Percepção, persuasão. Por que eu pegaria Magic Device? Mas vou pegar. Não deveria pegar, mas vou pegar. Vou pegar Athletics. Vai pegar mais. Ah, olha só. Shaken. Seaken. Vamos pegar Shaken. Deixa os outros com medo. Pronto. Wizard. A gente ganhou Dimensional Step. Eu posso usar isso pra me teleportar pra longe quando eu precisar. Vamos pegar Wisdom com ele. Vamos pegar Arcana, World, Natureza, Religião e Magic Device. Pronto. Agora sim. Summonar Monstros ou... Summonar Monstros, vai. Eu preciso de Summon Monsters. Enlarge Person pro grupo inteiro. Isso não é muito bom. Ah, deixa eu ver. Shout. Dá um gritão. Não. Tempestade Vulcânica. Não sei se é uma boa. Preciso de uma magia de evocação poderosa, né? Isso aqui afeta... Não, isso aqui é em área e não é muito bom. Vamos pegar Controler de Fireball. Isso aqui vai ajudar. E vamos vir aqui rapidão. Ah, nos feitiços? Esse cara aqui. Beleza. Ah, deixa eu colocar Shield of Faith nele aqui. Mais de uma vez por dia, né? Ah, aqui não tem mais o que colocar. Ah, eu vou ter animal lá dentro? Acho que não tem animal pra pegar lá dentro, né? Não tem por que mexer. Dominate Animal. Contagion. Prayer. Vamos... Remove Curse. Talvez seja útil. Vamos botar. Protection from Energy. Isso aqui é mais... Eu já tenho Protection from Energy como não, né? Beleza. Aqui sim. Vamos vir aqui. Summoner. Ah lá, isso aqui é importante. Neutralize Poison. Acho que eu já tenho, não tenho? Rapaz. Eu acho que eu tenho de deixar imune. Deixa eu ver aqui. Cure Critical Wound. Vai ser importante. Shield of Dawn. Eu reflito o ataque que fazem em mim com fogo. Eu acho que seria bom colocar esse escudo aqui. Pelo menos um dele. Vamos botar Cura. Perfeito. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho safado. Summonar bicho. Acho que Meis de Armor é mais importante. Agora aqui liberou mais um. Vamos summonar um Elemental fraco. Summon Monster nível 2. Pronto. Tira isso daqui. Vamos botar Burning Arc nível 3. Aí sim. Mais uma Fireball. Não, pera aí. Tira o Summon Monster e coloca Small Elemental. Beleza. Agora vem aqui. Monster nível 2. Quer dizer, mais um, né? Pega isso aqui. Será que seria bom ter mais um Slow? Agora eu tô pensando. Acho que é bom ter mais um Slow. Vamos lá. Beleza. Dois de cada. Dimensional Door. Vou pegar. Controlled Fireball. Um. Dois. Summonar Monstro nível 4 ou Elemental? Vamos summonar Elemental. Nunca se sabe. You never know, galera. Dá aquele save bolado aqui. Essa parte do jogo tá tão boa, né? Eu gostei da DLC. Sendo muito sincero. Eu achei que essa DLC é boa demais. Pra ser verdade. Pera aí. Dá pra descansar aqui? Dá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Funcionou, né? Até a comida foi feita. Ah lá. Na noite, na hora da noite mais escura. A general acorda sentindo letárgica e com dor. Se sentindo com uma dor e letárgica. As trevas em volta dela são tão densas que ela não consegue ver nem a mão dela na frente dos olhos. O mundo está silencioso. Ela não consegue nem ouvir o som dos companheiros respirando. Então, do nada. De algum lugar, na direita, não. Provavelmente nada. Não era nada. Agora, na esquerda e em cima, em todo lugar. Barulho, barulho. Tentar acordar. Os dedos da general tocam a pedra fria. Ela tenta se levantar, mas não pode. O teto é baixo. O teto é baixo também. E é frio também. Como o chão. E as paredes que ela consegue sentir no seu lado esquerdo e direito também são frias como pedra fria. Cada parede tem a distância só dos braços. Mais barulho, mais barulho. E ela percebe que ela está numa tumba de pedra. E as trevas em volta dela não são a noite. É o túmulo. Ouvir. O som está vindo de todas as direções. É suave, nojento, enlouquecedor. Ele evoca uma legião de vermes que entram na pedra. Tentaram empurrar o túmulo para fora. Ah lá, consegui empurrar. A general se recompõe e empurra a tampa da caixa. Mas não consegue controlar seus olhos. Não consegue controlar seus braços. As mãos delas vão até os olhos. Primeiro tocando por um interesse esquisito. Apertando devagar. Apertando mais e mais. Então as unhas. A general dá um grito. E ela usa... Ela percebe que era um feitiço. Esse era um pesadelo mágico. Imbuído com a magia de Abaddon. Ela só precisava acordar para que acabasse. Maluco! Caralho! Eu sofri um pesadelo, cara! Sofri um baita de um pesadelo, cara. Cê tá louco? Diabore, leopardo. Eu tenho como chamar uns animaizinhos aqui. Olha que legal. Foda, cara. Aqui tem vários elementais. Do ar, da terra, do fogo. Caramba, isso é muito foda. Aqui é medium. Ali é... Small. E aqui é small também. É. Não sobrou muita... Muita coisa aqui. Agora é só entrar lá. Ali, a Esquerd está aqui. Bom dia, barão. Senhor Cefal me chamou... Com um feitiço ontem. Suponho que esse seja o momento de você fazer acampamento. Ele pediu reforços e suprimentos de Varnhold. Eu vim mais rápido que pude. Cefal com uma visão... Tem uma boa visão, como sempre. Bom trabalho, Kerd. Reporte a situação em Varnhold. Tudo parece calmo, barão. O pessoal tá de guarda. Ninguém tá fazendo nenhum problema lá. Nenhum sinal de ciclope. Só que aquelas coisinhas de sempre. Eu desejaria explicar melhor depois. Como uma tempestade em cima da cidade. Você deve retornar. Eles vão precisar de você lá. Caramba! Nós estamos aqui com o objetivo de proteger a cidade. Tá tudo bem, Kerd. Espere por nós lá. Velen e Cefal vão checar os suprimentos que você trouxe. Precisamos fazer uma expedição na tumba. O que o Willis tava fazendo? Ele tava na taverna escrevendo por dias. Ele tem sido mais estranho do que o normal. Pálido como um fantasma. Com círculos escuros em volta do olho dele. Como se ele não tivesse dormido. O que você falou sobre a cidade? O que quer dizer coisas estranhas? Se eu pudesse explicar melhor, eu explicaria. Só tá ruim lá. Como se algo fosse acontecer. Eu falo com as pessoas. Muitas estão tendo pesadelos. Ah! E sempre o mesmo. Sempre sobre arrancar os próprios olhos fora. Mostra-me os suprimentos, querida. Vamos lá. Vende o que a gente pegou. Vende aqui a picareta. Vende a daga. Vende quarto staff. Vende cajada. Vende crossbow. Vende armadura ruim. Vende tudo que é ruim aqui. Pronto. Deal. Vamos ver o que tem aqui. Uma kukiri. Uma rapieira. Eu poderia comprar uma rapieira pro cara ali, né? Ela trouxe soldados com ela. Caramba! Ela não trouxe ninguém com ela, não? Cadê o pessoal que tava aqui? Vamos lá. Não. Novo mercenário eu não quero. Eu quero os antigos mercenários que ficaram lá. Ó, uma mercenária travesti. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu preciso de alguém porradeiro pra vir junto. Olha, uma barbarian. Vamos trazer essa barbarian. Ah, eu vou ter que construir o mercenário. Você tá de sacanagem comigo, né? Já volto, galera. Aê, galera. Eu fiz uma barbarian. Né? Chamada funkeira. E ela é especialista em Great Axe. Ela usa armadura média. Deixa eu esconder a mochila dela. Eu fiz uma barbarian. E eu vou usar ela aqui. Vamos lá. Bring a protection mais dois. Natural armor. Inteligência. Recebe inteligência. Olha, eu acho que eu tenho que usar isso no outro personagem. O gnominho vai vir junto com a gente. Vamos colocar inteligência nele, vai. Não é porque ele é pequenininho que ele tem que ser burro. Vamos vir aqui. Vamos comprar uns itens pra funkeira. Que é a nossa barbarian. Deixa eu ver. Eu preciso de armadura média pra ela. Heavy? Não. Medium. Breastplate. Chainmail. Eu preciso... Cara, chainmail é bom, né? Deixa eu ver aqui. Qual que é melhor? Acho que a chainmail é a melhor. Ou a raid. A armadura de couro é melhor. Vamos comprar uma raid armor pra ela. Eu preciso de um... Um Great Axe. One-handed? Não. Preciso de um Great Axe. Deixa eu ver o que ela pode usar. Tira essas coisas dela. Vem isso aqui que ela não vai usar. Vamos ver o que ela pode usar. Great Axe. Two-handed. Oh, isso aqui é bom, mano. Earth Breaker. Two-handed. Mas não fala se é machado ou não. Battle Axe. One-handed. Não. Preciso de um Great Axe, cara. Aqui? Perfeito. Pronto. Nossa funkeira, ó. Ó a armadura dela, cara. Agora sim. Agora sim ela tem o machado de duas mãos. Vai ser esse grupo aqui que eu vou entrar. Eu pensei que tivesse tudo perdido, mas tá tudo bem. Eu peguei a instância letal. Ou seja, ela vai ser uma... Uma guerreira que não vai errar os ataques, pelo menos, né? Vamos lá, meu porradeirozinho. Mobilidade. O nosso monge. Restoration. Scorching Rain. Sudden Speed. Isso aqui cura. Olha. Poison. Não. Restoration. Isso aqui é interessante. Tirar coisas negativas. Vamos pegar. Vamos pegar. Acho que não tem mais. Deixa eu ver o dinheiro. Tenho 2k. Com o que eu deveria usar? Será que eu tenho como gastar com alguma arma boa? Deixa eu ver. Deixa eu ver os supplies aqui, mulher. Oito mil. Quatro mil. Não tem dinheiro, cara. Não tem o cinto. Não tem nada. Nada. Bom, vamos salvar aqui. Eu preferi fazer essa orc guerreira do que levar a freebooter do começo do jogo. Porque essa orc parece muito mais capaz de ajudar a gente na porradaria lá dentro. Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos mexer aqui. Sai o Cephal do meio. Vem você. Pronto. Sai você. Vem você. Você vem pra cá. Você vem pra cá. E você vem pra cá. Simboeiras, galera. Vamos entrar na tumba. Peraí. Salva de novo, né? Deixa eu... Eu vou salvar de novo, mas eu tenho que ver uma parada. O Animal Companion do meu personagem é o Alce, né? E se eu sumonasse um Dire Boar? Não. Não vai fazer esse aqui sumir? Bom, eu vou testar isso lá dentro. Vamos lá. Open the gates. Bom, Cephal, sua magia funcionou. Não parece que alguma coisa mudou. Sim, os portões vão abrir em um momento ou outro. Se prepare. Mantenha suas armas e feitiços prontos. Não sabemos o que nos espera lá dentro. Nós sabemos, Barão. As trevas. Estamos prontos. Já começou? Bom, Torag abençoe todos vocês. Até mais. As últimas palavras de Kierdi foram afogadas por um barulho... Foram afogadas por um barulho que saiu da área. As portas das tumbas antigas se abrem devagar. Como se uma criatura enorme estivesse abrindo a boca. O caminho na sua frente está aberto. Maluco. Meu irmão. Maluco? Eu estou com uma barreira astral? Espera aí que o jogo está dando save. Olha isso aqui. Usando a porta dimensional te dá resultados imprevisíveis. Alguma magia estranha permeia a masmorra. Então. Colocar um feitiço de teleportação em massa no lugar. Maluco. Lugar estranho. Tem uns centauros brigando aqui. Eu não ligo para quem você é. Maluco. Os centauros estão caindo na porrada. Os centauros são cruéis. São da porrada. São da briga. O gnomo não dá dano. Tadinho. O gnomo é nosso tanque. É a nossa Valerie. Eu pensei que a Aekora fosse descer com a gente. Mas ela não desceu. Vamos dar Bull Rush. Não vai funcionar aqui. Droga. Não funcionou. Vamos lá, Ciclope. Vai tomar. Magic Missile. Toma. Nós somos muito mais fortes. Vocês trouxas. Aê. Morreu. Caramba. Sumiu o corpo. Era uma barriga. É uma criatura de mencionar essa porra. O corpo do Ciclope se desfaz como o de um fantasma. Cephal Franze. E sussurra um feitiço que parece ser um feitiço de precaução. Eu não acredito. O que é isso? Para onde ele foi, Cephal? O que pode nos dizer? Não tinha Ciclope nenhum aqui. Estávamos lutando com uma ilusão. Isso não faz sentido. O que o criador dessa tumba não pôde fazer zumbi de verdade? Então ele criou ilusões? Eu pensei que Ciclopes antigos fossem ricos. Possível. Mas então ele guardou mais para os guardas. O feiticeiro toca as paredes do lugar. E as mãos dele passam pelos filetes das pedras. Essas paredes são decorações. Embaixo delas tem tijolo normal. Ainda antigo, mas muito mais jovem do que os Ciclopes. Estamos cercados de ilusões. Você quer dizer que essa não é a tumba do Ciclope? Eu não tenho ideia do que é isso. Precisamos ter cuidado. Quem mais sabe o que está escondido nessas ilusões? Você tem razão. Está todo mundo ouvindo? Mantenha os olhos abertos. O que quer que seja, não podemos voltar. Essa masmorra pode ser mais misteriosa do que suponhamos. Mas vamos resolver as charadas. Para frente. Avante. Caramba. Ah, é o Cora que está com a gente. Maluco. Examine a tumba. Vá até o fim. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar por aqui. Esse episódio foi do cacete. Eu gostei demais. E essa próxima parte promete. Obrigado por terem assistido. E... Fui. E... 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 E...